Vamos começar aqui o conteúdo do Regimento Interno, porque a gente precisa justamente abordar essas sessões do Regimento Interno, tendo em vista a nova realidade. Então é o que a gente vai começar, beleza? Então vamos lá, vamos para o Regimento Interno do TJMMG. Então vamos retomar aqui, a partir de qual parte, professor? A partir do capítulo 7 do Funcionamento do Tribunal. Então vamos lá, Regimento Interno do TJMMG. Vamos iniciar a presente aula aqui com o capítulo 7 do Regimento Interno, tratando do Funcionamento do Tribunal. Todo concurso público gosta disso, tá? Vocês têm que tomar cuidado em qualquer Regimento Interno que vocês forem estudar, que o funcionamento do respectivo órgão representa uma das questões, uma das questões prováveis em termos de Regimento Interno. Então vocês estão estudando o Regimento do TJMMG, cuidado com o funcionamento do TJMMG. Vocês estão estudando o Regimento do Senado, cuidado com o funcionamento do Senado. E assim por diante. No TJMMG, gente, não seria diferente, tá? Então vamos lá, ó. Artigo 28. Podem marcar. Eu tenho aqui, ó, essa questão do artigo 28. O que aconteceu com a minha canetinha aqui que ela não está? Ah, pronto. Agora voltou a funcionar, tá? Então aqui, ó. Artigo 28, ó. Podem marcar o artigo 28. O expediente administrativo do tribunal terá início às 8 horas. Então aqui, ó. Estou falando do expediente administrativo do TJMMG. Com início às 8 horas e término às 18. Então, ó. O horário de funcionamento do TJMMG, o expediente da Justiça Militar Estadual, é de 8 às 18. Tranquilo? Então, ó. Um horário muito bom, né? E ainda mais agora com regulamentação do teletrabalho. Mas enfim, a gente tem aí toda essa questão de prova, ó. Concurso público sempre gostou disso aqui e sempre vai gostar. Qual que é o horário de expediente do tribunal X, do tribunal Y? O TJMMG funciona de 8 às 18. Com funcionamento nos dias úteis de segunda à sexta-feira, tá? Baita lugar pra trabalhar, tá? Eu conheço, né? A realidade do TJMMG. Pelo tempo em que eu trabalhava no TJ, e a gente tinha que visitar a estrutura do TJMMG por questões de lei de organização judiciária, né? Enfim, relações institucionais que tinha entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar, tá? Servidores felizes. Local de servidores felizes, seja com relação ao ambiente de trabalho, seja com relação ao expediente, ao horário de trabalho, seja com relação ao plano de carreiras, tá? Então vale muito a pena fazer o concurso do TJMMG. Então tá aí o artigo 28, uma provável questão de prova. 8 às 18, segunda à sexta, dias úteis, ok? Beleza. Bola pra frente aqui, ó. 29. Nos dias em que não houver expediente forense e nos dias úteis antes do expediente administrativo normal e após o seu término, haverá um desembargador de plantão com servidores necessários para a decisão dos casos que reclamem urgência. Gente, é outra coisa que vocês precisam marcar. Por quê? Porque isso aqui, ó, tem aquela conexão natural com o texto constitucional. Vocês vão lembrar aqui, ó, sempre do artigo 93, inciso 12 da CF 88. Ora, a atividade jurisdicional, ela é ininterrupta. Eu preciso ter juízes em plantão permanente, seja no final de semana, seja no horário não normal do expediente. Então, ó, nos dias em que não houver expediente forense, um feriado, sábado, domingo, e nos dias úteis antes do expediente administrativo normal e após o seu término, ou seja, de 18, né, até às 8 da manhã, eu tenho o plantão do tribunal. E aí aquela novidade, né, da alteração do regimento interno. O que até então eram juízes do TJMMG passaram a ser denominados o quê? Desembargadores, tá? Então fica um desembargador do TJMMG. De plantão no TJMMG? Sim. Agora é claro, ele não vai dar conta de fazer o plantão sozinho. Ele precisa ter ali os seus servidores necessários para a decisão dos casos que reclamem urgência. Então eu tenho o gabinete do desembargador de plantão, os servidores necessários de plantão? Sim. Então percebam aí, ó, que eu estou regulamentando o artigo 93, inciso 12 da Constituição. Eu estou garantindo a atividade jurisdicional ininterrupta. Eu estou regulamentando como é que vai ser o plantão dentro do TJMMG. Tranquilo? Cuidado com isso sempre, tá? Sempre que um artigo fizer correlação com um artigo da Constituição Federal, nós estamos diante de uma questão de prova. Então bastante cuidado com o artigo 29. Vamos lá. Parágrafo único. O corregidor, nós vimos isso já, designará um juiz de direito do juízo militar para responder pelas auditorias durante o plantão forense. Olha só o que acontece aqui, ó. No caput, nós temos o plantão na segunda instância. Então no caput aqui, ó, eu estou falando do plantão forense na segunda instância. Beleza, professor? Plantão na segunda instância, tá? No parágrafo único, eu estou falando do plantão na primeira instância, ok? E detalhezinho aqui, ó, que vale mais como curiosidade para vocês que irão trabalhar, para o pessoal que está concorrendo ao cargo aí, na primeira instância, tá? Olha só. O corregidor, ele vai designar um juiz de direito do juízo militar para responder por todas as auditorias. Entenderam? Então é um que responde por toda a primeira instância. Para vocês verem como que é pequeno o TJM, a Justiça Militar Estadual como um todo. Se eu não me engano, na minha época eram quatro auditorias, tá? E se eu não me engano, ainda continuam as quatro auditorias. Então, olha só, se eu tenho quatro auditorias, vamos supor, não interessa aqui, o concurso não vai perguntar para vocês qual que é o número real de auditorias, tá? Mas imagina o seguinte, eu tenho lá quatro auditorias militares. Então eu tenho o juiz de direito do juízo militar e o conselho de justiça da primeira auditoria. Aí vem o juiz de direito do juízo militar e o conselho de justiça da segunda auditoria. Depois vem a terceira e vem a quarta, tá? Se o corregidor vai designar um para responder pelas auditorias, pelas quatro, significa que a cada final de semana um dos juízes está de plantão para a primeira instância inteira compreenderam isso aí? Então, ó, eu tenho um rodízio. Eu tenho um rodízio justamente de modo a permitir que um juiz ter direito do juízo militar fique de plantão para a primeira instância da justiça militar inteira a cada final de semana, por exemplo, tá? Justamente respeitando a regra aqui, ó, do parágrafo único. E aí o que é importante? Se é plantão na primeira instância, quem vai fazer a designação do juiz de direito para o plantão da primeira instância é o corregidor. O que o concurso vai fazer aqui? O concurso vai trocar o corregidor pelo presidente. E vocês não podem cair nessa tentativa da banca, ok? Então, cuidado aí, ó, é o corregidor. Então, atenção, ó, parágrafo único. O corregidor designará um juiz de direito do juízo militar para responder pelas auditorias durante o plantão forense. Tranquilo? Então, a gente tem, né, essa estrutura aí em termos, né, de regimento interno. Ó, boa questão, hein? É a típica questão regimental. Vale a pena tomar cuidado com o caput, né, que em si é a regulamentação do artigo 93, inciso 12 e vale a pena prestar atenção no parágrafo único, que é uma peculiaridade do regimento interno do TJM-MG. Vamos lá, pra frente. Artigo 30. O sistema de gravação é meio auxiliar de uso privativo do tribunal, sendo vedado o fornecimento de cópia de fita ou de degravação a terceiros, tá? Então, eu gravei uma sessão de julgamento do TJM-MG. Eu posso fornecer a cópia da fita ou a gravação para terceiros? Não. Olha só o que que acontece aqui, ó. O sistema de gravação do tribunal, ele não é o meio principal, ele é o meio auxiliar de uso privativo do TJM-MG, sendo, ó, vedado o fornecimento de cópia da fita ou de degravação a terceiros. Se as sessões virtuais virarem a realidade daqui pra frente, é um pouquinho contraditório esse artigo 30 com o princípio da publicidade, né? Com o princípio da transparência. Ok. Mas isso é um debate, uma discussão que vai acontecer lá na frente. Na prova de vocês, vocês precisam tomar muito cuidado com isso aqui, ó. porque o examinador vai bater o olho justamente por conta do princípio da publicidade, por conta da transparência, ele vai falar o seguinte, ó, eu vou colocar isso na prova e um monte de gente vai achar que a afirmativa é errada por conta do princípio da publicidade. Você não pode achar essa afirmativa uma afirmativa incorreta. Entenderam? De acordo com o regimento interno do TJM-MG, o sistema de gravação é um meio auxiliar de uso privativo vedado o fornecimento de cópia da fita ou de degravação a terceiros, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Qual vai ser a grande argumentação do tribunal para virar e falar o seguinte, ó, não está tendo uma afronta à publicidade. As sessões continuam públicas. As pessoas podem acompanhar, inclusive, virtualmente agora, a sessão de julgamento. O que está acontecendo aqui é um regramento quanto à degravação. É um regramento quanto à cópia da sessão. Entenderam? Então, a publicidade continua existindo? A transparência continua existindo? Sim. Ok? Então, é uma regra específica. A argumentação do tribunal provavelmente vai ser nesse sentido aí, ó. Vale a pena tomar cuidado com o artigo 30, tá? Artigo 31, olha só. Durante as sessões do tribunal poderá haver na sala de julgamento policiamento ostensivo a ser requisitado à polícia militar pelo respectivo presidente. Gente, marquem novamente. Opa, está no marca-texto aqui, ó. Podem marcar novamente. Espera aí, professor. A gente está marcando todos os artigos. Fazer o quê? Essa parte de sessões de um tribunal é uma parte importante. E nós estamos tendo típicas questões aqui, ó, que chamam a atenção do examinador. Vejam só isso aqui. Olha só como que examinador, né, gosta de determinadas expressões. No artigo 30, vedado. Aí ele troca o vedado por privativo. No artigo 30, meio auxiliar. Aí ele troca meio auxiliar por meio principal. Entenderam? Então, cuidado, ó. Percebam que o artigo 30 é uma típica questão regimental. Da mesma forma que o 31 também, ó. Porque durante as sessões do TJMMG, poderá haver, poderá haver na sala de julgamento, ó, então, ó, no recinto da sala de julgamento, um policiamento ostensivo a ser requisitado à polícia militar pelo respectivo presidente. Olha o detalhezinho aqui, ó. É o respectivo presidente. Não é o presidente do TJMMG. O presidente do TJMMG, ele vai fazer essa requisição à polícia militar quando ele estiver presidindo a sessão de julgamento. Então, por exemplo, é uma sessão de julgamento do tribunal pleno. Aí, claro, que o presidente aqui é o presidente do TJMMG. Mas se é o presidente de uma das turmas, não. Entenderam? Cuidado com o respectivo presidente aqui, ó. Eu não estou falando sempre, necessariamente, do presidente do tribunal. Eu estou falando daquele que está presidindo a sessão de julgamento. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, ó. Bola pra frente, tá? Vamos lá. Ah, só um detalhezinho aqui, ó. Voltando um pouquinho, até um comentário que eu esqueci de fazer aqui, ó. Olha só. Quem faz a designação do plantão, tá? Voltando um pouquinho aqui, ó. Agora que eu lembrei. Olha só. Quem faz a designação do plantão na primeira instância é o corregedor. Beleza? Então, quem faz a designação para o plantão na primeira instância é o corregedor. Ah, professor, e na segunda instância? Quem faz a designação? Aí é o presidente. Isso aqui é padrão também, tá? Vocês podem levar isso pra qualquer regimento interno. A designação para o plantão na segunda instância é do presidente. A designação para o plantão na primeira instância é o corregedor. Beleza? Então, se o examinador quiser explorar isso, ele tem essa possibilidade. Só que, sinceramente, aí começa a ficar muito detalhado. É muito detalhezinho de regimento. Em regra, examinador não percebe isso, tá? Mas, quem percebeu, parabéns pelo questionamento aí, porque é a típica situação que você tem que raciocinar em termos de regimento, de estrutura de regimento interno também. Voltando, ó, ainda nos outros pontos importantes aqui, ó. Artigo 30, já vimos. 31 também. Cuidado com o respectivo presidente ali, beleza? E o 32, professor? A garantia das instalações do tribunal será feita por policiamento requisitado pelo presidente do TJM-MG, tá? Pelo presidente à polícia militar. Percebam que aqui, ó, agora é o presidente do TJM-MG, porque eu não tô falando da necessidade de policiamento em uma sessão de julgamento. Eu estou falando da necessidade de um policiamento pra proteção do tribunal como um todo, ó. Policiamento da estrutura do TJM-MG. Por que que isso acontece, gente? Isso é típico também, não só do TJM-MG, mas do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Por que que isso é típico dos tribunais? Tribunal não tem polícia própria. Ok, eu posso até ter uma segurança do tribunal. Igual o TJM-MG tem uma equipe de segurança, você tem lá a segurança. Mas existe um destacamento da polícia militar, um destacamento que eu falo assim, ó, policiais militares atuando ali, né, no edifício do TJM-MG, fazendo o policiamento preventivo, ostensivo do TJM-MG. No TJM-MG é a mesma coisa. Você tem ali policiais que são destacados, que são requisitados pelo presidente do tribunal para fazer o policiamento da estrutura do TJM-MG. Ok? Então, se você for, por exemplo, lá no TJM-MG, você vai ver que existe um policial militar sempre presente por ali, justamente fazendo esse policiamento do TJM-MG, tá? Então, não confunda um 31 com um 32. No 31, eu estou precisando de policiamento para garantir a segurança de uma sessão de julgamento. No 32, eu estou falando do policiamento do tribunal como um todo. Então, ó, a garantia das instalações do tribunal será feita por policiamento requisitado pelo presidente pelo presidente do TJM-MG à polícia militar. Tranquilo? Beleza, ó. Cuidado com essa telinha. Aliás, gente, cuidado com essa sequência, né? Essa sequência aqui é uma sequência importante, ó. O 29 é importante, o 30, o 31, né? O 31, se ele for cobrado, vai ser numa comparação com o 32. Então, marca aí o artigo 32 também. Ah, é aquela história. Já que a gente está aqui para estudar de forma completa, né? De forma bem detalhada para vocês não errarem nenhuma questão do regimento interno, é só prestar atenção nos detalhezinhos que eu tenho chamado a atenção aí. Vamos lá, ó. 33, a segurança pessoal dos desembargadores em qualquer circunstância será exercida por policiamento requisitado pelo presidente e aqui também, ó, é o presidente do TJMMG à polícia militar mediante solicitação justificada do desembargador interessado. Mas como assim, professor? Juiz do TJMMG, opa, perdão, né? Em termos de regimento interno agora, desembargadores do TJMMG podem precisar de proteção individual, de segurança pessoal? Sim. Imagine que eu tenha aí um julgamento, né, de um grupo de policiais militares que estejam acusados de formar uma milícia e que estejam ameaçando os próprios desembargadores do Tribunal de Justiça Militar. Pode acontecer. Eu posso ter esse tipo de situação. Então, naturalmente, eu preciso garantir a segurança pessoal dos desembargadores do TJMMG. Peraí, professor, e na Justiça Comum não é a mesma coisa? No TJMMG não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu posso ter um desembargador do TJMMG, ameaçado de morte pelo crime organizado e que anda com escolta policial. Quantas e quantas vezes eu morava no Santo Antônio, em Belo Horizonte, na Rua da Bahia ali, e muitas vezes eu encontrava na região ali com um desembargador do TJ. Um desembargador do TJ que já tinha sido juiz de primeira instância e foi o primeiro juiz no Brasil a condenar o Fernandinho Beramar. Resultado, todas as vezes que eu encontrava com ele, no sacolão, no supermercado, enfim, no dia a dia do bairro, porque ele morava por ali, você está entendendo? O que que acontecia? Ele estava lá com os brutamontes da polícia militar fazendo a segurança pessoal dele. e detalhe, tá? Quando eu encontrava que ele já era desembargador aposentado, então ele passou boa parte da carreira de magistrado dele com escolta pessoal e está com a escolta pessoal até hoje, porque até hoje ele é jurado de morte pelo crime organizado em Belo Horizonte, entenderam? Na região metropolitana de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas o crime organizado interestadual como um todo. Então assim, faz parte, são ossos do ofício, isso aí faz parte da função de determinadas autoridades públicas esse efeito colateral. E aí você precisa ter uma estrutura regulamentar, você precisa ter isso inclusive regulamentado nos regimentos internos. Então todo regimento interno vai trazer isso. Se vocês pegarem o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ser a mesma coisa. Se vocês pegarem um regimento interno do TJ da Bahia, idem, você precisa ter uma estrutura normativa que garanta a segurança pessoal dos desembargadores que necessitarem disso. Então aqui no caso eu estou falando do TJ e MMG. Então a segurança pessoal dos desembargadores em qualquer circunstância será exercida por policiamento requisitado pelo presidente do TJ e MMG à polícia militar mediante solicitação justificada do desembargador interessado. Então eu sou o desembargador do TJ e MMG fui ameaçado, minha família até ameaçada, eu chego para o presidente do TJ e me falo estou sendo ameaçado, preciso de escolta pessoal para mim e para minha família muitas vezes. E aí você tem que ter todo o aparato e todo esse gasto por parte do Estado para garantir a segurança pessoal tendo em vista que a autoridade precisa dessa segurança para exercer a sua função com total imparcialidade e não temer qualquer tipo de represália a ele à família em razão do exercício da magistratura, em razão do exercício da função. Ok? Então isso acontece, isso está regulamentado em todos os regimentos internos de tribunais. Então essa questão da segurança pessoal aqui no caso do desembargador do TJMG. Quem requisita institucionalmente é o presidente. Requisita para quem? Para a polícia militar do Estado de Minas Gerais. Agora quem que pede ao presidente do TJMG? Ora, o desembargador ameaçado. Ok? Tranquilo? Bola para frente. Sempre a polícia militar. Eu tenho que lembrar que isso aqui é uma incumbência sempre da polícia militar. Seja no TJM seja no TJMG. Por quê? Porque é uma função de evitar o crime. Se é uma função de prevenção, de evitar uma prática criminosa, é uma função de polícia preventiva, de polícia militar e não da polícia civil. A polícia civil iria atuar se ocorreu o crime. Então vamos supor que eu tenha o atentado contra o desembargador do TJMG. Contra o desembargador do TJMG. Quem que vai investigar o atentado? A polícia civil? Depende, né? No caso do desembargador do TJM, pode ser que seja um inquérito policial militar. Aí pode ser a própria polícia militar. Mas aí a gente está falando de uma situação específica. Mas de uma maneira geral no Brasil. Eu tenho um desembargador que é ameaçado de morte. Não precisa ser um desembargador, um juiz, tá? Um magistrado ameaçado de morte. Quem que vai fazer a escolta pessoal dele? Polícia militar. Beleza? É uma situação preventiva. Aconteceu o crime? Quem que vai investigar? Polícia civil. A não ser que o crime seja de competência da Polícia Federal ou a não ser que a investigação seja de competência da própria corporação militar através de um inquérito penal militar. Mas aí no caso dos desembargadores do TJMG. Ok? Gente, ó. Só esclarecendo, né? Lá no início do regimento interno nós não tínhamos tido ainda a alteração da denominação. Então eu sempre falava o quê? Juiz do TJMG. Porque era a denominação então vigente no regimento interno. A partir de agora tendo em vista a reforma do regimento interno a atualização do regimento interno eu não tenho mais juiz do TJM e sim desembargadores do TJMG. Beleza? Beleza. Beleza.